Agora a gente vai falar sobre política internacional. Nesta quinta-feira, Lula encerrou a viagem à Guiana, afirmando que o Brasil sofreu um apagão das relações exteriores com o país e com o resto do mundo depois do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. A declaração ocorreu durante um pronunciamento conjunto com o mandatário guianense, Arfan Ali. Lula disse que não conversou com o presidente guianense sobre a disputa entre a Venezuela e a Guiana pelo território de Esequibo. Lula também descartou conversar a respeito do assunto com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Os dois devem se encontrar nesta sexta-feira na reunião da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, em São Vicente e Granadinas, no Caribe. E aí, Piotr, o que será que ele quis dizer que o Brasil sofreu um apagão das relações exteriores depois do impeachment de Dilma Rousseff e agora se fez à luz? Eu já vou até aí, mas ele conversou com o presidente da Guiana e não falou sobre o assunto desse Esequibo. E disse que também não vai tratar desse assunto com o Nicolás Maduro. Então, nós estamos com um apagão diplomático do presidente brasileiro. Porque, ué, esse é o assunto, esse é o assunto principal que, obviamente, tem uma importância gigantesca também para nós no Brasil. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, eu vou dizer ao presidente que o apagão da Dilma não veio, não, veio antes, tá? Mas o apagão foi recuperado depois quando a Petrobras fez um acordo nos Estados Unidos pagando 3 bilhões e 600 milhões de reais. Acho que eram 800 e poucos milhões de dólares com a justiça americana, justamente por causa das denúncias de corrupção da Petrobras durante o governo Dilma e também o governo Lula. Outro acordo de 3 bilhões de dólares, nesse caso, em três parcelas que a Petrobras pagou para indenizar quem comprou ações da empresa entre os anos de 2010, opa, governo Lula, e 2014, governo Dilma Rousseff. Aí resolveu o problema. Ali o Brasil estava fora de qualquer compliance mundial. Depois, não, vida que seguiu com o governo Temer, governo Bolsonaro, relações brasileiras. Aliás, o Brasil, por exemplo, foi um destaque mundial na recuperação pós-pandemia. Do ponto de vista econômico, o Brasil conseguiu controlar a inflação, diferentemente do mundo, cortando impostos e fazendo o país crescer muito mais do que a média mundial. Em relação, por exemplo, à questão da guerra da Ucrânia, que fez explodir os preços do petróleo no mercado internacional, o Brasil conseguiu resolver essa questão muito melhor. O presidente do Banco Central era premiado no mundo inteiro porque tinha resolvido todas essas questões, inclusive em relação à pandemia. Bom, o governo brasileiro foi lá e resolveu a questão de fertilizantes. O Brasil faz comida para um bilhão de pessoas no mundo. Ou seja, nós temos um excedente de comida. Sem o Brasil, o mundo passa fome. Só para entender, tinha um problema do fertilizante, dado o conflito entre Rússia e Ucrânia. O que aconteceu? O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi lá e negociou uma redução, uma importação também de óleo diesel, porque nós precisamos transportar a matriz. A transportadora brasileira é rodoviária, ou seja, movida por caminhões. Aliás, foi no governo Bolsonaro também que o Brasil negociou o acordo do Mercosul União Europeia, que agora não está avançando mais. Ali foi fechado naquele momento. Obviamente que os franceses vão sempre retroceder nessa questão, porque os franceses não querem acordo nenhum. Mas ali, naquele momento, houve um avanço. De que apagão que o presidente Lula está falando? E agora ele vai à Guiana, conversa com o presidente da Guiana e diz que não falou sobre esse equibo. Puxa vida, esse é o assunto, temos uma possibilidade de um conflito aqui no norte da América do Sul. Pensa bem, dois países que são próximos ao Brasil. Aí nós temos outra questão. Aliás, fazem fronteira com o Brasil. Aí ele vai conversar depois com o Nicolás Maduro e diz que não vai tratar desse assunto. Primeiro que eu acho que vai tratar, mas dizer que não vai tratar do assunto, onde é que o Brasil quer, digamos, exercer a grandiosidade diplomática dele? Porque sim, somos o maior país, 50% do PIB da região da América do Sul. Enfim, onde é que ele acha que ele vai exercer esse poder moderador? Ah, dá para entender. Não tem mais poder moderador do Brasil, por quê? Primeiro, o presidente Lula disse que a Ucrânia e a Rússia tinham culpas iguais na guerra. Os dois queriam a guerra e os dois não queriam a paz. Bom, igualou o país invadido ao país invasor. Depois disse, citando a palavra holocausto, como se precisasse, porque ele disse assim, olha, o que está acontecendo agora é quando o Hitler decidiu matar judeus. Bom, o que Hitler matar judeus chama-se holocausto. Mas, enfim, cadê o poder moderador da presidência da república sob Luiz Inácio Lula da Silva? E aí, Cauti, Lula disse que não conversou sobre a questão de esse equivo com o presidente da Guiana, mas ele foi lá e inaugurou uma sala com o nome de Lula na Guiana. Isso ele conseguiu fazer. Uma sala? É, uma sala com o nome de Lula. Não um prédio, uma sala, entendeu? Não uma ponte, é uma sala. Então, a gente está inaugurando salas. Então, tem a visitação aqui que eu queria trazer, que é a questão do ar-condicionado. O presidente da Guiana disse o seguinte, que quando o presidente Lula visitou o Jorge Tal em 2010, o ar-condicionado quebrou e Lula teria ficado muito suado, estava passando muito calor. E aí, o presidente da Guiana seguiu com a reunião e no verdadeiro espírito do Brasil, do presidente Lula, de determinação consistente, ele continuou a reunião. A imprensa só foi autorizada a participar deste início da reunião. Então, por conta do ar-condicionado, Lula recebeu uma sala com o seu nome na Guiana, mas o caso desse equipe não foi... Heroico. Não foi tocado. Ou seja, temos um país que está ameaçando de invadir o seu vizinho e tomar 70% do território e Lula vai lá para inaugurar salas. Daqui a pouco ele agora irá kitnets, ou não sei, banheiros, ou írias culinárias. Não, mas eu só queria complementar aquilo que o Piotr já falou brilhantemente sobre tudo aquilo que foi feito no governo passado e no governo Temer também, que foi também um governo de grandes avanços para o Brasil. Lembrando só, aquilo que o presidente Lula falou simplesmente não é verdade. Não houve apagão após o final do governo Dilma, o apagão diplomático. Dilma foi o apagão diplomático do Brasil. Porque é só pegar um caso, assim, um dado só. Qual que é a maior, uma das maiores ambições de um país que tem, vamos dizer assim, ambições de potência, pelo menos regional? Qual que é um dos maiores feitos que ele consegue? É ser eleito como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, desde a fundação da ONU, é um dos países que mais são eleitos como membro não permanente, membros não permanentes. E o Brasil era eleito normalmente cada três, quatro anos, voltava como membro não permanente. A última vez que o Brasil foi eleito foi em 2009. Após isso, eleição da Dilma Rousseff, e nunca mais o Brasil foi eleito, só voltou para o assento não permanente do Conselho de Segurança em 2021, durante o governo Bolsonaro. Somente em um caso, na história do Brasil, isso tinha acontecido. Durante a fase mais aguda do período militar, na fase mais repressiva, mais truculenta do período militar, que o Brasil não tinha sido eleito como membro não permanente. Então, o apagão diplomático não foi após a Dilma, foi a própria Dilma que levou o Brasil a uma sorte de isolamento. Diplomático, inclusive, a desconfiança com a Dilma era tamanha que até os americanos estavam verificando o que estava acontecendo com os telefones, tinha aquele caso de espionagem da presidente da república e de seus assessores, porque se sabia que havia ligações perigosas com as Farc, por exemplo, com o Irã, por exemplo, entre outras coisas. Então, o apagão diplomático ocorreu durante os dois mandatos da ex-presidente e não depois. Então, o apagão diplomático ocorreu durante os dois mandatos da ex-presidente e não depois.